As doenças reumáticas, elas não afetam apenas as pessoas idosas, não. Frequentemente se associa as doenças reumáticas a pessoas mais velhas. Não, gente, não é isso. Contudo, essa conclusão acontece sem base científica. De causas desconhecidas e chamadas doenças reumáticas, ela pode afetar a saúde de qualquer pessoa, inclusive das crianças, gente. Essa doença tem impactos negativos na vida de crianças de 0 a 18 anos, como incapacidade física, desgaste emocional, desajuste social e diminuição da escolaridade, além também de apresentar prejuízos para a família e para a sociedade. A artrite idiopática juvenil, ela é conhecida também como artrite reumatóide idiopática juvenil, e a espondilatropartia, são exemplos de doenças crônicas que, na ausência de tratamento e reabilitação especializada, elas acabam evoluindo para a deformidade ósseo-articulares irreversíveis. Essa artrite infantil ou artrite juvenil, ela pode afetar articulações ou até mesmo se manifestar de sua forma sistêmica, que é quando todo o corpo é afetado. Sintomas como perda de peso, febre, inchaço e vermelhidão nas articulações e até mesmo inflamação dos órgãos pode indicar a presença dessa doença. Então, neste caso, é preciso que os pais estejam atentos para identificar e poder identificar esses sintomas e iniciar-se um acompanhamento médico o mais breve possível. Durante o tratamento, frequentemente feito com uso de medicamentos como agente imunossupressores, acarreta a diminuição de imunidade celular e humoral, deixando a pessoa mais sucessíveis a infecções. Por isso, o acompanhamento médico multidisciplinar é fundamental. As doenças reumáticas na infância são complexas e devem ser acompanhadas o mais brevemente possível a fim de evitar complicações maiores. A gente que já é adulto, que sofre dessas dores, já é terrível. Imagina para uma criança, né gente? É muito cruel demais, concordam comigo? Às vezes a criança quer brincar, quer pular e não tem aquela qualidade de vida por conta dos ossinhos doendo, por conta de muitas outras coisas. Enfim, espero muito que esse vídeo tire alguma dúvida para vocês aí. Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao canal. Se você gostou do conteúdo, deixe o like, comente, compartilhe. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!